É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Todo, 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 toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Tá com saudade, quer TBT, bate o poder que eu não vou te focar Tá com saudade, quer TBT, bate o poder que eu não vou te focar Tá com saudade, quer TBT, bate o poder que eu não vou te focar Só me diz que tá com saudade, que o nosso lance é bandido Que é o que é só que é gostoso, mas são meus melhores amigos Vou chocar, machetar, vou chocar, machetar Desapeguei das outras, eu vou enfiar Vou chocar, machetar, vou chocar, machetar Desapeguei das outras, eu vou enfiar Vou chocar, machetar, vou chocar, machetar Desapeguei das outras, eu vou enfiar A ser da gostosa Eu vou chocar, eu vou chocar, eu vou chocar Eu vou chocar, eu vou chocar, eu vou chocar DJ Meca, Call It Balls Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Tô com saudades, e o nosso TBT Taco saudade, quer TBT? Vai te pude, que eu não vou te pôr Taco saudade, quer TBT? Vai te pude, que eu não vou te pôr Taco saudade, quer TBT? Vai te pude, que eu não vou te pôr Me diz que tá com saudade Tô na celular, seu bandido Tem carro que saca o testouro Passar mais calhares, amigos Vou chocar, machetar Vou chocar, machetar Desapeguei das outras, eu vou empurrar Vou soltar, machetar Vou chocar, machetar Desapeguei das outras, eu vou empurrar Achei ela é pra gostar Taco saudade, taco saudade Taco saudade Desapeguei das outras, eu vou empurrar Taco saudade Taco saudade Taco saudade Taco saudade